Nesta casa aqui no Residencial Canaã, um bairro movimentado, mais uma rua considerada tranquila. Morava um casal. Ele jardineiro, ela doméstica. A Lucélia veio de Alagoas, em busca de uma vida melhor. Ailton de Oliveira veio de Pedreira, São Paulo. Mas o fim desse sonho terminou de maneira trágica. Lucélia foi assassinada pelo ex-companheiro. Era um domingo à noite, quando, depois de receber uma denúncia anônima, a polícia ficou à espreita, perto da casa, para ver se o Ailton saía ou se percebiam, pelo menos, alguma movimentação de dentro da residência. Na manhã seguinte, a delegada conseguiu uma ordem judicial. Os policiais, então, arrombaram este portão e entraram na casa. Mas o ex-companheiro da Lucélia não estava mais por aqui. No dia do crime, teve até churrasco aqui na casa de Ailton. Mas o churrasco terminou em morte. Ailton é o principal suspeito de ter matado Lucélia. Eles estavam juntos há três anos. Ela já havia registrado queixa contra ele na delegacia, mas sempre se arrependia, acreditando que ele fosse mudar. O que chama a atenção é que ele fugiu sem levar o carro. O corpo ficou no local até a chegada da polícia. Lucélia tinha dois filhos do relacionamento anterior. Um dos filhos da vítima prefere não ser identificado. Conta que Ailton não aceitava o fim do relacionamento. Era um homem agressivo e monitorava Lucélia o dia inteiro. Os filhos conversavam várias vezes, alertando a mãe de que deveria pôr um fim no relacionamento. 20 dias antes do crime, os filhos tinham levado a mãe para morar na casa deles. Ela, no sábado, foi dormir com Ailton na casa dele. Ele era muito confuso. Muito confuso. Até, no entanto, ela queria sair dele. E talvez por medo de perder a família, veio o que foi feito, o que aconteceu. O que ela contava para vocês? Ou ela não era te falar muito da relação dos dois? Creio eu que ela omitia algumas coisas, até mesmo por segurança nossa. Mas algumas coisas a gente fica sabendo. Era possessivo. Um homem muito possessivo. Você vê que uma pessoa, talvez, um pouco com a mente psicopata. E muito agressivo, às vezes, ciúme demais pela possessividade dele. Fazia as coisas erradas e não queria aceitar a separação. Não queria aceitar a separação. A cena do crime já tinha sido alterada. O acusado teve tempo de matar a ex-companheira usando uma faca. Logo depois, envolveu o corpo dela num saco plástico e colocou no banco traseiro do carro dele. E antes de fugir, a polícia suspeita que ele teria lavado a casa. Porque assim que a polícia chegou, percebeu que o chão da residência ainda estava molhado. Ailton trabalhava como jardineiro particular. O homem que cuidava com muito carinho das flores e plantas dos jardins da cidade, em casa, tratava a companheira com violência. O acusado já tem passagens pela polícia, inclusive por agressão, ameaça e injúria. Apurou-se que o suposto autor seria o companheiro da vítima. E essa pessoa já teria registros e passagens policiais por crimes praticados contra a mulher. O filho acredita que Ailton fugiu para a Bahia. Pensar de fazer justiça, toda hora a gente pensa, mas eu quero acreditar que... Eu tenho esperança que esse nosso Brasil, por mais que tenha passado uma situação difícil, quer acreditar que a justiça realmente existe. Com as minhas mãos, eu não vou fazer. Se a justiça daqui não fizer, Deus vai fazer. A polícia continua com as investigações. Nós já temos um indício de autoria. Então, estamos trabalhando para a localização do suposto autor. Também já foram feitos todos os exames periciais necessários, levantamento de local, exames com o IML, para que a gente possa consubstanciar toda a materialidade do delito. Tchau, tchau.